Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Japa da Motoka. Hoje estamos aqui, cara. Não sei como é que o áudio está saindo para vocês, espero que o áudio esteja saindo bacana. O ângulo da câmera também esteja saindo melhor para vocês, que vocês estejam vendo melhor. Bom, a gente está saindo aqui, saímos de Zumo, estamos agora aqui em Matsui, uma cidade vizinha aqui de Zumo. Pegamos, na verdade a gente ia pegar a rodovia expressa, eu acho que é esse nome que se diz. E a gente acabou errando a entrada, vamos parar aqui em Matsui. Então nós estamos perdidos, seguindo a bagaça do GPS, que eu acho que eu tenho que ir agora, deixa eu ver. Vou pegar aqui, seguindo a bagaça do GPS. E espero que agora nós estejamos pegando a expressa mesmo. Ai, caralho, tomara que esteja certo, mano. Puta, está certo. Isso mesmo, vi a placa ali. Bom, pegamos a rodovia expressa, vamos dar uma acelerada aqui, já tem um carro na nossa cola. Minha primeira vez na rodovia expressa, mano. Nunca peguei essa rodovia expressa. Ficar bem atento aqui com as placas. Vamos ver aqui, ó. Ionago, vamos sentir do Ionago. Na verdade a gente está indo hoje para Osaka, mano. E vamos para Osaka visitar a Mamis. Vamos visitar a nossa mãe. Primeira vez que eu estou indo de moto, galera. Sempre fui de ônibus. Então, para mim, está sendo novidade, beleza? Vou fazer três takes de vídeo. Vou fazer um take aqui, já na nossa rodovia expressa aqui. E depois eu faço um take lá no pedágio. Eu vou pagar a primeira vez no pedágio, galera. Não sei como é que paga o pedágio nessa bagaça, ou melhor, todo o respeito, não. Não sei como é que paga o pedágio. Vou aprender hoje. Vi alguns vídeos do pessoal falando aí como é que se paga o pedágio. Como funciona aqui no Japão. Então, é a primeira vez. Vamos ver como é que nós vai se sair. Temos 300 quilômetros aqui até Osaka. Que é onde a minha mãe mora. Então, vamos meter o pé na... Vamos acelerar essa bagaça aqui, senão ela não chega lá, mano. Agora são duas horas e mais 31 minutos. Está frio. Não está calor. Tem chovido, né? Acabou chovendo. E agora parou a chuva. E nós estamos indo em direção a onça. Está frio. Isso eu falo para vocês. Quantos graus? Eu não sei. Previsão de chegada, 6 e meia. Segundo aqui o Google Maps. Vamos acelerar aqui para ver se a gente diminuiu esse tempo. Qualquer novidade, liga a câmera. Beleza, galera? Já estou passando um pouco de frio aqui. Deixa eu dar uma ajustada na brusa aqui. Para ver se dá uma diminuída. Mas está um friozinho, hein? Meu Deus. E é isso aí, galera. Se você gostar, deixe seu like. Deixe seu comentário. Minha primeira vez aqui na Aldovia. Agora vamos até forçacar, beleza? O primeiro take de vídeo está feito para vocês aqui. Pegando pela primeira vez aqui a... Rodovia Expressa aqui do Japão. Temos muitos vídeos aqui para trazer para vocês. Aqui no canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Estamos aprimorando aí. Cada vez mais aí nos vídeos, nas técnicas de filmagem. Espero que vocês gostem, beleza? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso aí mesmo. Não tem muito o que falar. A neve foi embora. Graças a Deus. O frio já está indo embora. A época das flores estão chegando. E daqui a pouco o verão já está de volta. Graças a Deus. Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Se eu ver alguma novidade aqui, eu vou ligar para vocês as câmeras. Beleza? Opa! Já estou errado. Deixa eu vir para cá. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E fui! Não percam o segundo take. E o terceiro e último take daqui a pouquinho. Beleza? Forte abraço. Fui! Fui! Obrigado.